Alô, alô, bom dia novamente, né? Domingo de manhã a gente visita alguns parceiros e também as festas da comunidade. Pra até você saber, né? De repente você quer participar de uma festa da comunidade e você não sabe, né? Esteja ligado no canal Paulo Monete News que a gente informa, né? Lá na Serrinha, aqui no bairro Tonial e no CTG. Temos festa hoje. Lembrando também, né? Que aqui é festa da igreja Capela São Lucas e a gente tá aqui no bairro, né? O pessoal já tá arrumando tudo, colocando aqui as divisórias no que se refere à rua. Até pra também, né? Claro, respeitar o espaço aqui, né? Comunidade São Lucas, Capela São Lucas, né? Bairro Tonial em Xenxerê também tem festa e a gente fica muito, muito feliz mesmo porque a gente gosta de divulgar festa. Ô, coisa boa quando a comunidade se ajuda, né? E o canal Paulo Monete tá aí pra isso, né? Obrigado aos meus quarenta e poucos apoiadores, nosso canal, né? Que sempre tá aumentando e a gente fica feliz porque eu e o Bolinha tínhamos sempre a ideia de que você precisa saber de tudo que acontece em Xenxerê. Se por acaso não falei da sua festa, é porque eu não soube. Né? Que nem diz o meu querido amigo padre Marlon. É, Paulo, se o Paulo não foi, é porque não me comunicaram ele. Obrigado, padre, querido. E a gente tá aqui, a gente faz isso de forma gratuita, até pra ajudar a comunidade. A ideia sempre é essa, né? É que as comunidades sejam fortes, que nem a gente teve lá na linha Serrinha agora, tá? Tão construindo, né? Em prol da comunidade, tão arrumando a churrasqueira, tão cuidando lá do local, vão arrumar o pavilhão. É isso aí, gente, é isso aí. As comunidades vivem isso aí, ó. De doação. E Xenxerê é muito propício a isso, né? Xenxerê é muito legal. Bom, entrando no bairro Tonial, e hoje tem festeire aqui, né? Tem um festinha legal, é mega som que vai vir aqui hoje, né? É, as meninas do corte, olha, milimetricamente cortadas essas batatas. Reparem, não é qualquer pessoa que corta essa batata. É, trabalhando aí, ó, que bonito, ó. Então vamos ter saladas hoje também, quem quiser comprar? Sim. Saladas, né? Quem mais além de saladas? Vai ter maionese, saladas, pudim, bolo, cuca, cuca. Cuca, pão, uma rifa. É, e aqui que bonito se fizeram. Olha que legal, ó. Olha aí, que 10, muito bonito, bonito. Olha ali, ó. Muito joia, as meninas aqui, tudo é muito bom. É isso aí, estamos no arro Tonial. Aqui em Xenxerê, olha, meu, mas o pessoal veio em batalha aqui, as meninas, hein? Olha aí, cheio de gente. Aí o nosso festeiro organizador. Bom dia, meu querido, tudo bem? Bom dia, bom dia, Paulo, tudo bem? Temos carne ainda, não? Não, não temos mais. Acabou a carne. Temos 2 mil quilos de carne vendido e já está tudo no fogo e não temos mais. Infelizmente, teve bastante gente procurando, mas não temos condições também de assar mais. Mas vamos ter um lugarzinho para o Bailinho e também para a Ação Social, a rifa, né? Com certeza. Para você ter uma ideia, nós temos já 990 lugares reservados. Ah, não brinca, 990 lugares? Nós temos, claro, comportamos 1.200 pessoas sentadas aí, nós já temos 990 reservas para hoje. Então, com certeza, a nossa festa já é um sucesso e a gente já, de antemão, agradece a vocês também pela divulgação. Claro, claro. E todas essas pessoas que estão colaborando conosco. Nós vamos ter uma missa aí às 10h30, 10h ou 10h30 é uma missa. 10h da manhã, Santa Missa, em honra ao Padroeiro, que é o nosso Padroeiro, a festa do Padroeiro. Então, já convidamos o pessoal que participe da missa conosco e depois, durante o dia, a nossa festa está correndo já. Aqui nós vamos ter a maionese, vamos ter pudim, bolo, saladas, pão, diversas coisas que as festas fazem, né? E mega som à tarde. Mega som à tarde, o pessoal já está, inclusive, o pessoal já saiu de uma de madrugada, já passou aqui, já deixou o som aí, foi dormir um pouco agora e descansar e à tarde estão aí. Mas, com certeza, a gente já está com a nossa festa garantida e, como eu falei, mais uma vez, obrigado a todos pela colaboração, pela ajuda que nos dão aí. Claro. E também o nosso Padroeiro, graças a Deus, também nos concede um dia lindo, um dia bonito. Claro. Isso vai só engrandecer a nossa festa, com certeza. Obrigado, 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 querido. Gente simpática aí, olha como é grande aqui, olha como é grande o negócio. O negócio não é fácil, ó. É, gente, é, gente, o pessoal aqui trabalha, trabalha mesmo, ó. É, tá bonito, tá legal, né, comunidade aqui, né. Ó, o pessoal da Cicóbia, ó, esse homem tá magrinho, tá fininho, ó. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estive lá na comunidade Serrinha, né, e vi o pessoal com o guardanapo da Cicóbia e fiquei feliz porque a nossa cooperativa em todos os lugares teve que estar também na festa bonita da energia da FAEX também. Acho que é isso que é uma cooperativa, né, uma cooperativa é isso que faz. Ajuda as pessoas e parabéns pelo grupo Cicóbia, que eu faço parte, eu acho que é um grupo que tá sempre junto com a comunidade, né. Isso. Obrigado, menino. Não, é obrigado, vocês merecem, vocês fazem um trabalho lindo. Parabéns pelo grupo que vocês têm aí, o pessoal da Cicóbia e Cade Mó, que é um grupo sensacional. E o pessoal tá por aqui, ó. Meu Deus, mas todo mundo de olho na carne, todo mundo de olho, ó, não vai queimar carne já. Ó, eu já comprei um espeto aí, cuida bem do meu espeto aí, por favor, né. É um desses aí, né. Olha quem tá aqui, professor. Aí, professor. Como é que tá? Parabéns, semana passada foi seu dia, hein. Isso. É isso aí. Parabéns, parabéns. Grande professor também. Olha aí, pessoal. Carne. Oi, é o quê? Não tem vinho hoje? Mas cadê o vinho? Eu tava tomando vinho do dia que cheguei aqui, ó. Deus o livro é o quê, meus jovens? Ah, Deus o livro. Eu tenho que mostrar vocês trabalhando. Esse pessoal é de fé. Olha a carne. Cuide do meu pedaço de carne. Cuide do meu pedacinho. É, um pedacinho aí, olha, ó. Aí o pessoal, esse pessoal. Ai, que ruim. Ai, que ruim. Ai, que ruim. Força, gente. Força, gente. Aí, vamos, vamos. Vamos. Né? E aí, aí, meu secretário, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Tudo certo. Tudo bem? O Jesus assumiu? Aí, o Jesus assumiu. E aí, olha quem tá aqui, Eduardo. É, querido. Também tá nessa? Tamo aí, tamo aí. Que bom, que bom ver você bem aí. Tá bom. Fico feliz. Olha aí, ó. Bairro Tonial. O pessoal já tá botando a carne no fogo, né? E o fogo já tá aceso. E eu vi uma churrasqueira aqui no fundo. Eu vim aqui dar uma olhada que o porquinho tem que ser mais cedo, né? Essa é a turma do porco, ó. É, turma que conhece tudo de porco. E só no chimarrão. Ai, coisa boa. É, tá bonito, tá bonito. Gente, então assim, ó. Bairro Tonial, segundo que me falaram aí. Já venderam toda a carne. Mais de novecentas pessoas já estão aqui, né? Já estão aqui. Inclusive até a minha. Tá no mesa, inclusive, aqui na cancha de bocha. E vai ser um festeirê legal mesmo, né? Megasson tá aí já. Olha aí, ó. Megasson que ultimamente não tem domingo mais, né? Todo domingo tem um lugar. Se eu olhar a agenda desses caras aí, eu acho que tá em todos os lugares, né? Além dos festeiros também, ó. Tá o Davi. Chique, ó. Tá bonita a carne, cara, ó. Tá bonita. Parabéns aí, parabéns. Muito legal ajudar a comunidade do Bairro Tonial, né? E o pessoal já, ó. Opa! Já tá, ó. É tudo cheio de esquema aqui, ó. Não é fácil, ó. Bairro Tonial, né? Festeiro é legal, 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 legal. E aí a gente mostrou aqui, são dois mil, dois mil, dois mil quilos de carne, é isso, né? Isso, dois mil quilos de carne. E o pessoal já comercializou, novecentos pessoas já tem aqui. E que festa legal. O Megasson vai tocar tarde. Tem uma ação social que se chama Marrifa, né? Que a gente sempre fala. E eles colocaram nas mesas. Olha que bonito, gente. Isso aqui, o que que é? Me ajuda aí. É um terrário que se chama, né? Eu acho que é isso, né? Não sei como é que se chama de tempo de escola. Eu acho que era isso. Bonito, bonito, bonito mesmo. Legal. Musical Megasson e a festa legal 10 aqui no Bairro Tonial. A gente mostrou. E o que tem de gente trabalhando aí, ó. É, comunidade se une, ó. Tá bonito. Bonito mesmo. Né? Todo mundo fazendo, arrumando, limpando. Tudo harmonioso. Tudo 10 mesmo. Então, Bairro Tonial, né? É uma festa bem legal hoje. É uma festa da comunidade grande aqui em Xancherê, né? Bairro Tonial. O pessoal já tá falando de tirar os carros daqui. E pra variar o Paulo tá incomodando pro carro. Mas é um lugar 10. Tá bem arrumado. Legal mesmo. Bairro Tonial. Festa aqui em Xancherê. Em prol dele. Dele, São Lucas. Eu quero mostrar aqui. Quero caminhar por aqui. Até eu cansei um pouquinho agora. Caminhar por aqui pra mostrar a igreja do Bairro Tonial. Lembrando que temos festa na Serrinha. Aqui no Bairro Tonial. E também no CTG. Que daqui a pouco eu estou indo pro CTG também. Que vai estar os farrapos no CTG. Coisa chique. Os farrapos aí em Xancherê. No CTG. Tava tocando ontem à noite. Eu acho que em Curitiba. Não parece? Vamos sair. Bom, mas em síntese. Olha aí, gente. Aí, ó. Que bonito, né? Legal, legal. Bonito aqui. Bonito aqui é legal. Bem bonito também, né? Acho que todas as comunidades são lindas, né? Eu adoro todas as comunidades. Então, olha aí, mestre. Mostrando o nosso amigo São Lucas, né? Capela São Lucas. Olha que bonita é a Capela São Lucas. Mostrando a Capela São Lucas. Eu agradeço. Obrigado, gente. Bom dia. Tudo é muito bom. Saia de casa. Vá nas festas, né? Seja presente. Eu acho que é importante você estar presente. E as comunidades precisam desse aporte financeiro aí pra mantê-las. Brigadinho, brigadinho. Tô indo daqui a pouco pro CTG. Beijão no coração de vocês aí, tá? E tamo junto, grandes outros, né? Tamo junto. Canal Paulo Munerite News. O canal da alegria e o canal da felicidade. Levando pra você, meu amigo e minha amiga, o que tem na região. Principalmente aqui de Xancherê, né? Se por acaso não fui na sua festa, é porque não me chamaram ou eu não sabia. Tá bom? Estamos juntos aí, presentes, divulgando o que é bom. Beijão, beijão, beijão. Tchau, tchau.